Olá, sejam todos super bem-vindos aqui ao Cantinho da Educação, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para te ensinar como fazer essa linda flor de papel usando poucos materiais. Se você quer aprender como fazer essa linda flor, então fica aqui comigo, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Bom, galera, para a gente aprender a fazer essa flor, então, você vai precisar apenas de papéis coloridos, tesoura, cola bastão, uma canetinha e uma coisa redondinha, um círculo, para a gente poder fazer o miolinho da flor. Então, eu peguei esse durex para poder fazer a marcação. Bom, como que a gente vai começar, então, a fazer essa flor sem nenhum molde, gente? Eu vou fazer aqui uma pequena, para vocês poderem ver como é. Então, eu vou cortar essa folha aqui ao meio, para a gente poder fazer uma flor pequena. Desse pedaço de papel, você vai precisar de um quadrado, não precisa ser certinho, tá bom? Vai cortar um quadrado e agora nós vamos começar a nossa flor. De que maneira? Dobra no meio o quadrado, vai dobrar no meio de novo. E agora que nós temos essa quina, a gente, ao invés de dobrar no meio, vai dobrar ela assim, ó, na diagonal. Desse jeito e se você quiser uma pétala grossa, já tá bom. Se você quiser uma pétala mais fininha, você vai dobrar mais uma vez, ó, de quina, tá? Sempre de quina, ó, vou dobrar de novo aqui. Quanto mais grosso o papel fica, mais difícil é da gente acertar aqui a pontinha. Depois que você dobrar, você vai cortar a pétala, ó, arredondado aqui. Você pode marcar mais ou menos, ou pode ir no olhômetro mesmo. E aqui a gente vai cortar a pétala, ó, até difícil porque o papel ficou bem grosso. Nós vamos cortar aqui, ó, vou acertar a nossa pétala. É esse corte que vai fazer a marcação, tá, gente? Da pétala. E aí, é só a gente fazer o quê? Abrir a nossa flor. Tcharam! Nossa flor está pronta! Vou fazer mais uma com vocês, agora com a pétala um pouquinho mais grossa. Com a outra metade do papel, mesma coisa. Corta um quadrado, não precisa ser certinho. De novo. Dobra no meio, dobra no meio mais uma vez. E aqui a gente vai dobrar ela de lado, desse jeito. E cortar aqui a pétala redondinha. Cortei. E está pronta a nossa florzinha. E olha que dica legal que eu vou dar pra vocês, gente. Se você quiser fazer a sua flor em 3D, depois que você abrir, você vai cortar uma pétala, qualquer uma. Vai passar a cola bastão aqui, ó, pra poder ela ficar 3D. Então, você vai passar a cola bastão aqui e vai unir como se fosse uma pétala só, tá bom? E a gente tem aqui uma flor em 3D. É só você colocar o miolinho pra enfeitar o seu mural, pra fazer um buquezinho, enfim. Viu, gente? Depois que a gente faz, então, a flor, aí é só cortar o miolinho. Vou usar um pedacinho aqui do amarelo. Corta um círculo. Pode fazer, como eu falei, com o durex, pra sair bem redondinho. Pode ir no olho mesmo, pode ser com uma moeda, tá bom? E aí é só colar o miolinho da flor. E está pronta as suas flores! Olha, gente, que legal pra você fazer mural de dia das mães, primavera, dia da mulher, feitar na igreja, aí no seu trabalho. Olha que lindas que elas ficam, gente. E o que a gente gastou? Apenas papel colorido, tesoura, cola bastão, ou seja, quase nada. Muito simples de fazer, não precisa de molde. É uma flor super rápida e muito bonita, não é mesmo? Se você gostou, deixa o seu joinha, comente aqui embaixo o que você achou, compartilha com as suas amigas. E é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!